E aí, censuradas! Hoje a gente vai falar de um tema que os brasileiros amam. E como não é futebol, só pode ser novela. Bom, mas só aquelas que tem casais lésbicos, né? Que a gente gosta. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações que tá aqui no canto pra receber todos os vídeos que eu faço por semana. São quatro, terças, quintas, sábados e domingos. Então é isso, vamos pro vídeo! A primeira dica que eu vou daqui hoje, ela é muito importante e já já vocês vão saber porquê, se chama Las Trampas del Deseo. Ela é uma telenovela mexicana de 2013 e 2014 considerada uma das primeiras do país a tratar do tema casal lésbico. Arrasou, né? Em uma mistura de melodrama e thriller policial psicológico a novela mostra uma realidade sem maquiagens e com muita dose de verdade. Ela conta a história de três mulheres, cada uma tentando satisfazer seus desejos mais profundos. A Aura caiu em uma crise estencial profunda após o suicídio da sua mãe. E agora ela quer fazer justiça. Mas só o que pode salvá-la é o amor. Marina também vai procurar justiça depois da morte de sua irmã por conta de uma rede de tráfico. Mas, pra isso, ela vai acabar se infiltrando nesse meio. Perigoso, hein? Já a Roberta vai fazer qualquer coisa pra chegar nos mais altos escalões do poder, sendo a primeira mulher presidente do México. Mas o tipo lésbico dessa novela se chama Lutrícia. E a história é a seguinte. A Lúcia, após ficar viúva, se apaixona pela melhor amiga Patrícia, que acaba terminando seu casamento. E aí elas vão ter que lidar com o ex, com o julgamento dos seus filhos, que elas já tinham antes, né? Com o julgamento da sociedade em geral, além das suas próprias inseguranças. Mas nem tudo está perdido, porque como elas têm uma amizade muito forte, elas sempre apoiam uma outra e sempre conversam sobre seus sentimentos. A próxima indicação de hoje se chama Seis Hermanas. Ó, depois dessas dicas eu quero todo mundo fera no espanhol, viu? Essa novela, que também é caracterizada como série, foi ao ar de 2015 a 2017 e se passa em Madrid no ano de 1913. Ai, gente, eu amo muito coisa de época. Muito, muito, muito mesmo. Bom, mas a história é sobre as irmãs Silva, que são a alma de todos os eventos importantes da alta sociedade. Bonitas, educadas, gentis e refinadas. As seis irmãs desfrutam de uma vida sem contratempos, até que um acontecimento terrível vai mudar o rumo das coisas. A partir daí, elas vão ter que lutar juntas para levar a família adiante, enquanto desafiam as convenções sociais de uma época em que as mulheres não tinham direito ao voto e nem aspirações. Elas só podiam se casar, ter filhos e cuidar dos maridos. Seis Irmanas enfocam o papel da mulher no início do século XX, a era que marcou um ponto de virada na história, quando elas começaram a reivindicar igualdade, liberdade, voto e trabalho. Sendo assim, ela é uma história de superação, que vai contrastar o luxo da classe alta com a parte mais humilde do mundo dos trabalhadores. Tudo isso sempre com muito amor, humor e, claro, cheio de emoções. A história de amor que vocês estão esperando vai se desenrolar entre duas mulheres de diferentes classes sociais. Célia, que é uma das seis irmãs e adora cartas. Seu sonho é escrever, ser professora, estudar muito e conhecer o mundo. E a Aurora, que é uma enfermeira que vai lhe ajudar quando ela foi internada em um consultório psiquiátrico para receber a cura gay. Ainda bem que a gente está falando aqui do início do século XX, né? E não do XXI. Apesar de que... né? Então, aos poucos, a relação delas vai ficando cada vez mais forte e mais bonita. Em dado momento, a Aurora apresenta a Célia ao movimento sufragista, que lutou pelos direitos das mulheres. O casal vai passar por muitos momentos difíceis, precisando, por vezes, até fugir. Mas elas também vão viver uma história muito linda e poderosa de amor. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link dos canais oficiais dessas novelas aqui na descrição do vídeo, tá bom? E antes de terminar, eu vou pedir para vocês me seguirem nos dois Instagrams que estão aqui na tela e se inscreverem no meu outro canal, que é o Vic Fequiniatriz. Um beijo e até depois de amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí